Bora galera! Começou a decisão da semifinal do Paulistão. Palmeiras e Ituano vai decidir e com toda certeza vai dar Palmeiras. Não pode ir para os pênaltis, pelo amor de Deus. Ô, Tuzana! Vai dar Palmeiras e se for para os pênaltis, o Everton vai decidir sim. Mas com certeza, como a gente está falando de um dos grandes campeões do mundo, vamos dizer assim, Palmeiras vai ganhar com 3x0 hoje. 3x0 para garantir a final do Paulistão. É isso aí galera, esse é o campeonato mais fácil para o Palmeiras ganhar. Mas né, vamos torcer para um milagre acontecer. O milagre aconteceu na semana passada, vai ter que acontecer hoje de novo. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas hoje vai cair. Pênaltis e vai passar o Ituano. Os caras estão preparados, hein? Pênaltis, Ituano. Não, não, não tem essa de pênaltis não. Aqui é Palmeiras, vai decidir em campo. Nos 90 minutos a gente vai decidir. É isso aí galera, esse vídeo é patrocinado pela 1xbet. que é a melhor plataforma de apostas esportivas online. Lá você encontra um catálogo completo para apostar no seu time de coração. Então não perca tempo, Brasileirão está logo aí. E usando o nosso cupom CASAL1X, você ganha 100% no primeiro depósito. É isso aí, corre lá e bora para mais um jogo. Boa, vai! Que isso? Nossa! Rony! Não foi um menino, caraca! Deixa eu ver isso daí. Olha, menino! Nossa, o Veiga está distribuindo, está um franguês lindo. Olha isso! Caraca! Vai para ele! Ai, que bonitinho, tá assim? Que bola! Cadê? Vai! Caraca! Segura o goleiro! Calma o time! Nossa, que isso! Que jogada! Boa, velho! Boa! Vai! Vai, Veiga! Boa! Boa! Que defesa! Que defesa! Que isso! Que milagre! Que que é isso! É agora! Chuta no gol! Gol! É brincadeira! Que defesa! Boa! Boa! Vai, caraca! Não, não, não! Mentira que essa bola não está entrando! Gente, não estou acreditando! Que essa bola não está entrando! Retranqueiro! O time retranqueiro! Boa bola! Ai! Vamos, vamos! Ai! Vai, vai, isso! Tem ninguém, velho! Todo mundo marcado! Vamos, vamos! Segura, segura! Tira! Tira! Não! Não! Vai, vai! Vai! Vamos lá! Vamos! Desaça! Boa! Vai! Desaça! Beleza! Nossa, velho! Vai passar nada ali hoje! Nada! Palmeiras está jogando contra o goleiro! É isso! Palmeiras está jogando contra o goleiro! Só! Vai, menino! Vai, menino! Não! Foi! Ah, não acredito! Não! Essa bola não acredita que essa bola não está entrando! Não! Nossa, nada! Ah, não, gente! Está demais! É coisa demais! É agora! Ai, gente! Essa bola não vai enxergar! Jefferson São Paulino! Que brinquere! O que é isso? O Jefferson voou bonito! O Jefferson voou bonito! Sai! Ai, menino! Ah! Vai! É só cruzar! Parece aqui no meio Mais a movimentação Isso, chuta Se fosse contra o Corinthians Ele tinha acertado a coruja Mas como é contra o Palmeiras Brincadeira Ninguém viu o cara lá Sozinho Vai, vai, vai Não acredito O cara é sério, sozinho Toda vez Bora, é agora Vai ver, cara É agora Quebra essa macumba do Ituano, velho Porque esse gol tem macumba Só pode Mentira Defenda Gol Falei que ia quebrar macumba É nóis Meu zagueiro artilheiro Nossa, o zagueiro entregou O zagueiro O goleiro faz uma defesaça e o zagueiro entrega É brincadeira Segundo pau Vai, é agora Bota lá Bota lá Ambeu Vamos Vamos Embaixo Vamos, vamos, vamos Esse 10 é muito ruim, mano Vamos ver Aí, eu tô falando Ele é muito ruim Nossa Acabou É finalista É isso É assim que se joga com esse time retranqueiro É nóis na final É nóis na final Esse paulistão já é nosso Já é nosso Chupa Precisaram do árbitro pra ganhar, hein Falta claríssima do Gustavo Gomes Falta claríssima Jogo passado também Mão do Marcos Rocha Duas vezes o Palmeiras passou Mas duas vezes o juiz ajudou Chora 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 Chora